Meu Deus, eu preciso de um agente, eu preciso estar numa agência. Como é que eu vou conseguir trabalho? Só eles que vão me ajudar. Calma, fica tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou te ajudar a encontrar uma boa agência. Ou até mesmo um agente, dependendo do seu nível profissional, pra que você realmente consiga mais trabalhos. Então fica comigo até o final do vídeo, hein? Seja bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou o ator Sérgio Barreto. E sim, esse canal vai te ajudar a conseguir aquele agente. Sabe como? Você tem que se inscrever aqui primeiro. Você clicando nesse botão, as chances aumentam. O mercado começa a olhar você de uma forma diferente. Eu tô dizendo, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Então você se inscreve aqui, hein? Pra que você consiga despertar a atenção de uma agência, pra que ela realmente represente você, tem algumas coisas que vão te ajudar. E é esse o tema do vídeo de hoje. E a agência é aquele lugar onde os atores procuram, vão colocar seu material lá. E aí, as emissoras, os clientes de publicidade vão entrar em contato com essa agência. A agência vai mostrar os atores que tem no portfólio dela, de acordo com o perfil solicitado. E aí, o cliente, que seria as emissoras, vão olhar. Olha, que legal a Jéssica. Gostei muito do Carlos aqui. O Carlos tem um perfil que a gente precisa. Vamos chamar eles pra um teste. Percebe que existe ali uma seleção, onde a agência vai apresentar os atores. Depois, eles vão selecionar o que eles querem chamar pra um teste. E aí, depois, vai ser aprovado. E realmente, tem muitas etapas ali. E se você parar pra pensar, a primeira delas é essa, da agência te apresentar pro cliente. Como é importante você ter ali uma boa apresentação, né? Você fazer com que a agência, de fato, apresente você pra eles. Porque tem muita agência que acaba recebendo todo mundo ali. Ah, pode ver. A gente ama os atores. Vem pra cá. Só que na hora de apresentar, não vai apresentar. Por vários motivos. E esse é o primeiro deles que eu quero falar pra vocês. Tenha um bom material. Vai ter muita agência, vamos chamar aqui de picareta? Pode ser esse termo? Acho que é legal. Picareta. Que só existe pra vender book. Pra que ela venda ali aquele material, aquele portfólio de fotos, que vai vender pra você o vídeo perfeito, pra que você impressione o cliente. E, de fato, isso é muito importante. Mas, geralmente, as agências que vendem só esse material, elas não têm os clientes. Você, muitas vezes, vai ter que montar o seu material e apresentar pras agências que, de fato, agilizam ali o mercado e fazem ele se movimentar. Então, tenha fotos legais. Muitos clientes querem ver fotos descontraídas, naturais, que você pode fazer hoje com o seu celular. Foca muito na luz. Pode ser uma luz natural. Evita esses tratamentos de imagem que muita gente coloca nas fotos. Pega aquele seu amigo fotógrafo lá que quer fotografar pra começar a trabalhar. Então, faz uma parceria com ele. Consegue esse material de qualidade. Aproveita e já grava um vídeo também. Geralmente, essas câmeras que esses fotógrafos têm, conseguem fazer um vídeo bom. Então, também investe nisso. Se você tem ali material de trabalho, faz ali o seu DemoRio também pra apresentar pra agência. Porque, dessa forma, a agência vai, de fato, te vender. Se você tem um material de péssima qualidade, você já não passou na primeira etapa. E eu tô falando por experiência própria. Eu achava, no começo, que só sendo parte de uma agência já tava garantida. Eles iam me apresentar pros clientes, mas não. São muitos agentes que vão apresentar o material dos atores pros clientes. Então, você tem que sair na frente. Você tem que se preocupar com isso. Outro ponto. Acha uma agência que você pode confiar e que trabalha com o seu perfil. Como eu falei, tem muitas agências no mercado. A melhor ideia é você entrar em todas, né? Porque daí aumenta a sua chance. Não. Não. Errado. Acha uma agência que você consegue ter um relacionamento com ela pra você entender o que tá acontecendo quando eles apresentam o seu material. Que feedbacks eles têm. Se eles, de fato, trabalham com esse perfil que você tem. Se eles estão conseguindo ter uma facilidade de te apresentar. Isso é uma preocupação que você tem que ter. E, dependendo do estágio da sua carreira, talvez você não vai ter uma agência, inicialmente, que vai conseguir te vender pro mercado. Porque você tá começando, você não tem muito material ainda. Então, é legal até você achar uma agência que batalhe com você, né? Que seja uma agência até pequena, que tá iniciando também. E vocês vão construindo um relacionamento juntos. Vão construindo ali uma carreira juntos. Isso é muito legal. Tem muitos profissionais que eu trabalho há anos que eles foram crescendo junto com o meu crescimento também. Isso é incrível. Porque existe uma relação de confiança, uma relação de admiração. Mas é legal você ter uma exclusividade. Ou então, estar em poucas agências. Porque vai fazer com que você seja mais lembrado pela sua agência. É legal você ter uma agência ali que, de repente, foque mais em publicidade. Uma que foca mais em conteúdo, sabe? Então, é legal você saber administrar bem isso pra que você não se queime no mercado. Porque quando uma agência te apresenta pra um cliente e aí uma outra agência que você também faz parte te apresenta pro mesmo cliente, começa a desgastar uma relação. Porque, poxa, eu não tô batalhando por esse ator, por essa atriz, sendo que ele não tá nem aí pra mim. É uma relação de confiança que você tem que construir. Pensa nisso, hein? E a última dica é vá atrás. Você tem um papel ativo nessa relação aqui que eu tô descrevendo pra vocês de ator e agência. Mande e-mail, marque uma reunião presencial. Eu tenho uma experiência de, quando eu me mudei pra São Paulo, de não ter uma agência. E eu fui atrás de várias agências. E eu fui conhecer o rosto das pessoas. Marquei um café. Eles puderam me conhecer. Foi uma oportunidade de eu entender também como é que é o mecanismo daquela agência. Quem são os clientes? Quais são os valores que ela prega? Isso é algo que vale a pena pra qualquer coisa. Mas, nesse caso específico, de relação ator e agência, você tem que construir algo duradouro. Nem sempre vai ser de imediato que você vai conseguir um trabalho. Construir esse relacionamento vai fazer com que eles vão querer te apresentar, vão querer vender você de uma forma melhor, vão conseguir te dar um feedback. Ó, melhora as tuas fotos. Ó, que tal você fazer um vídeo específico pra que quando surge uma oportunidade específica, a gente mande esse vídeo específico. Quando é muito específico, geralmente dá boa, dá certo. É assim que se constrói uma relação profissional, uma relação que vai ser bem-sucedida. E assim, esse papo de agência é pra quem tá preparado, pra quem realmente tá fazendo a coisa acontecer. Não é o seu caso ainda? Você nem começou a atuar? Ó, tem um link aqui na descrição pra que você inicie aí, dê os primeiros passos na carreira, porque essa parte aqui já é bem avançada. É pra quem já tá desenvolvendo no mercado, já conseguiu alguma coisa, já tem um portfólio, já tem ali seu material. Você não sabe nem o que eu tô falando? Isso aqui tá assustador pra você? Tem um link aqui pra que você, de fato, dê os primeiros passos. E esteja preparado, né? Já pensou? A agência vai lá, te apresenta pro cliente, o cliente aprova você, você chega no set de gravação, você chega lá, não dá conta, não tá preparado. Nunca mais vão chamar você, né? Acabou pra você. Então você desperdiçou uma oportunidade incrível por não estar preparado. Isso tudo é pra realmente quem já fez o seu dever de casa, pra quem executa diariamente o seu dever de casa e que se sente, de fato, pronto pra encarar uma experiência dessa. Um agente ou uma agência só vai vender você se você, de fato, trouxer resultados legais pra ele também. Percebe essa relação, né? Como ela é feita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim se você tem uma agência, se você tem um agente. Eu também quero saber disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, tchau.